Opa aí, começando aqui mais um vídeo de Arque Abyss, cara, e hoje é o último vídeo da nossa série. Sim, hoje vou finalizar aqui essa série de Arque Abyss, né, cara, essa série insana, a série absurda, né, que foi, cara, eu acho, não é garantido, eu até falei nos últimos episódios aí, eu acho que talvez seja nossa última série de Arque Evolved aqui no canal, cara, sabe? E galera, finalizando ela por aqui, a gente fez muita, muita, mas muita coisa aqui, a gente fez basicamente tudo no mod, a gente domou todas, né, todas as criaturas diferenciadas, né, que tem aparência diferente, pelo menos, né, como esse lobo aqui, a morte, sabe, esse galo aqui, a gente domou todas, todas as criaturas diferenciadas de todas as classes, e cara, a gente domou basicamente quase todas as criaturas abyss também, né, que tem, aqui a classe mais alta aqui do jogo, velho, e é isso, cara, domamos muita coisa, foi uma série muito legal que a gente fez aqui, durou basicamente três meses, né, um pouquinho mais de três meses essa série aqui, e cara, top demais, vai, top demais, nossa última série de Arque Abyss, né, Arque Evolved, e cara, finalizamos com Abyss aí, quem diria, né, cara, quem diria o mod bem no finalzinho da vida do Arque Evolved aí, seria tão legal, né, cara, porque foi muito assim, do nada, cara, o mod muito massinha, muito massinha mesmo, e galera, só bora, o que a gente vai fazer nesse último episódio aqui da série, a gente vai pegar todas as nossas criaturas, jogar lá no deserto, e... e ver o estrago que elas vão fazer, cara, sabe, ó, pra item não vou importar, então só vou pegá-las aqui, galera, é, só vou pegar e vou tacá-las lá no deserto, cara, vamos lá, cara, vamos lá, tem criaturas que eu tive mais carinho, né, do que outras, mas no geral todas a gente usou bem, né, vamos lá, vamos pegar todo mundo aqui, galera, ó, a Lampreia, querendo ou não, a gente vai ver todos os criaturas que a gente pegou também, né, que vai ser massa, ó, cara, Gol de Manticore, a gente domou lá no começo da série, essa aqui a gente ganhou, essa Abyss aqui, ó, o Aragis, do Aragis, Dragomith, o Abyss Fenrir, cara, foi um dos primeiros Fenrir, Fenrir não, um dos primeiros Abyss também que a gente domou, né, e foi muito bom, Akas, grande Akas, nunca decepcionou, o Alden, meu Deus, cara, o Alden foi melhor pra mim, é, o Nítica, muito poderoso, olha, o Rock Drake, o Mushan Olde, mais um Alden, o Akas, nosso primeiro Abyss, cara, incrivelmente foi um bó já, nosso primeiro Abyss, Erius, muito bom, não curti muito não, nossa, cara, o Olde, velho, o Tren, Tren, não é? Trenante, Olde, o Crude, né, tem mais um que atrás aqui, ó, mais um Rock Drake Abyss, o Demon, esse aqui é top demais, cara, opa, bora pegar o resto ali, grande Dragão Abyss, é, mais um Dragão Abyss, olha, olha, esses aqui a gente domou mais por último agora, né, deixei aqui na frente aqui, ó, Raptor, Carno, 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 é, Carno não, não, é, é, Wyvern, ó, nossa, o Mandiclo a gente domou, Baryonyx, né, olha só, o Kodo, muito ruim esse bicho, o Abyss, Bolling, muito ruim também, o Diplo Louco é extremamente forte, o bichão aqui, ó, Barog, Epic, é, cara, faz tempo isso aqui, hein, ó, o primeiro Mith, primeiro Mith não, ah, é Mith, né, Karev, esse Karev que é extremamente poderoso, galera, muito forte, top demais, cara, olha só, Mamute horrível, Quinzinho também, olha, esse aqui é forte pra caramba, Mamute, esse aqui é bom também, Caraca, velho, é o melhor que a gente testou, ó, o Ankylo, o Ankylo é bizarramente forte, incrivelmente, é, o Basilisco, Macacão, Mamute, Broodimotor, aqui, ó, Antuxio, e Experimentalbis, nossa, velho, quase não saiu, e a nossa Arpia King, cara, vamos pegar ela aqui, tabu, e agora o que a gente vai fazer? Tem muito mais bicho a pegar, vamos pegar o resto lá, só vou dar uma olhada aqui atrás, eu acho que a gente não deixou nada, né, passar, eu acho que tá tranquilo, galera, acho que tá, acho que a gente pegou todos aqui atrás, pelo menos, é, vamos subir lá, tem mais um monte de bicho ali em cima, tem mais esse aqui, ó, também, e tem lá atrás a base, da ilha, na real, vamos pegar, ó, Reaper, Death, Death, é, esse aqui não é Death não, não, esse aqui é Amantes, o Lobo, é, Galo, Galo, Dudô e Megalossauro, tô até bugando o nome, cara, vamos lá, vamos pegar aqui, ó, também, esse aqui não tem como pegar, eu acho, é, é, nossa, peguei, é, Ice Elemental, olha só quem tá aqui em cima, nem tinha visto o Void Ray, aí, vamos pegar lá em cima também, o Kodo, o Kodo não, Frost Demon, ó, tem mais um bichinho lá, galera, mas eu vou pegar primeiramente esse daqui, aqui, ó, esse aqui já tem bastante lá no deserto, né, que a gente enfileirou no último episódio, mas, ó, um monte de Onyxu, esse aqui que é o bicho mais forte do jogo, é o bicho mais forte do jogo, galera, disparado, ó, não peguei esse aqui, aí, e o Godzilla, né, cara, tem o Godzilla aqui, ó, Godzilla absurdo, galera, é muito legal, muito legal mesmo, cara, o Godzilla, vamos pegar ele aqui, deixa eu ver, agora é talvez de bicho, assim, solto, né, já pegamos todos, eu acho, é, e tem mais, cara, tem mais, que tá guardado lá na base, cara, vamos pegar eles lá, que tá no, no, no Dino Storage, é, cara, esqueci o nome da coisa, do Soul Terminal, isso, Soul Terminal, vamos pegar lá, eu tenho certeza que tem bicho lá guardado, cara, no Soul Terminal, e muito ainda, vamos pegar aqui, ó, tá até demorando pra carregar, cara, como eu falei, né, como eu falei, ó o tanto, vamos pegar tudo aí, caraca, eu tenho, nossa, eu até pensei que não ia caber tudo, vamos pegar tudo aqui, cavaleiro, ó, dois cavaleiros, ah, não, é um cavaleiro e um codo, esse aqui não tem nada, não coloquei nada aqui, vamos ver nesse aqui, ah, tem coisa aqui, ah, esse aqui é só produção, e é isso, galera, pegamos aí basicamente tudo, ó, um Fenrir perdido por aqui, ó o tanto de bicho, né, cara, quanto tempo será que eu vou ficar jogando essas coisas, ó o tanto de bicho, cara, aqui, ó, nossa senhora, tem muito Fenrir ali, né, galera, por causa que é, na época que a gente fez os Gold Fenrir, aqui, galera, acho que não vai ter nada, não, ah, não, ó, ó quanta coisa, beleza, ó, é tudo careve, é tudo careve, galera, aquele que, naquele episódio que a gente domou um monte, né, lembram? ó, uma Manticora, Manticora Myth, é, galera, vamos limpar nossa base aqui, ó, não vai sobrar nenhum bicho, cara, nenhum bicho, e o que que a gente vai fazer, né, depois a gente vai, depois não, agora, a gente vai spawnar um boss, o boss mais forte do jogo e mandar atacar, lembrando, acho que eu vou spawnar dois, spawnar, na real eu vou spawnar os mais fortes, haha, vou spawnar dois desse aqui e dois Amon, vou spawnar dois Amons também, ah, faltou metal, então vai ser um Amons e dois do mais forte do jogo e mandar eles atacarem, eu vou ficar somente olhando, eu vou pegar o bichinho bem fraquinho de dano, que tem a vida, pelo menos, pra gente ficar olhando, sabe? vamos lá, vamos teleportar, eu vou ver se tem um teleporte, uma deserto aqui, tem, que bom, que bom, e vamos lá, caraca, eu tô muito empolgado pra o que a gente deve fazer hoje, hein? Galera, não tem que pedir o like, mas deixa o like, inscreva-se, compartilha e comenta o vídeo que vai ajudar muito quando eu crescer, que, véi, o vídeo de hoje é o último vídeo da série, de abismo, e o último vídeo de Ark Evolved, provavelmente, não é garantido daí, galera? Vai que, como eu falei, né? Vai que um dia, bem futuramente, eu faço outra série de Ark Evolved aí, mas nada garantido. É, que série vai começar depois dessa aqui? Cara, vai ser a série, vai ser uma série de Ascended, né? É, cara, com mods absurdos, cara, sem brincadeira. Assim, é uma das séries mais bem feitas que eu já fiz, cara, em questão de mod, de cara, é, tá muito, muito massa. São vários mods de Dino, galera, vários mods de Dino, combinando, não é só um mod de Dino, não, é vários, cara, é vários mesmo. Tem todos os mods do Additions, que é do, do, do Garuga lá, tem todos do Garuga, tem mais dois, três de Dinos, daí packs de Dinos, né? Cara, é muito louco, galera. Assim, tá realmente absurdo. Tá. Ó, mais um Onyx, esse aqui é o level alto nosso, né? É, esse aqui eu não vou jogar agora, galera, vou jogar depois, mas só bora começar aqui, ó. Vamos pegar essa área do deserto mesmo? Vamos começar a jogar aqui, ó, vou fazer meio que um círculo, sabe? Vai ficar da hora pra caramba. Ah, o problema é que... Ah, não é, calma, acho que vai dar certo. Vamos lá, vamos só jogar, vamos só jogar. Caraca, véi, vai ser muito da hora isso aqui. Eita, nossa, tem mesmo teleportado. Aqui, ó. Véi, vamos ver quem vai sobrar nessa batalha. Lembrando, galera, quando... Ih, esse aqui vai ficar muito grande. Quando você não tá montado em cima do bicho, ele leva muito mais dano, ele não faz todas as habilidades, ele não vai ter recuperação de vida. Então vai ser bem mais difícil, cara. Bem mais difícil. Por isso que vai ser uma batalha... Gorila... Nossa, eu ligou a desíla, véi. Por isso que vai ser uma batalha tensa, cara. Ó, mais um Onyx aí. Vamos lá. Aí, cara, acho que vai mais formar um quadrado do que um círculo. Aí. Terminem. Esse aqui é top, galera. Observam. Ouvida não é tão forte, não. Aqui. Eu vou expondar bem no meio, bicho. Nossa, nem carrega tudo. Nem carrega tudo. Vamos lá. Cara, esse aqui é muito top, véi. Muito top. Sempre me pedem, né? Endrio, pega todos os seus bichos. Faz uma abasturra de batalha, né? Galera, sempre me pedem nos comentários. E hoje eu vou fazer, hein? Eita. O bicho tava me atrapalhando aqui. Aí, ó. O Akas. Grande Akas. Não cadê essa peça, não? Ó, mais um Akas. Ah, não. Esse aqui é outro, bicho. Caraca, véi. Será que vai faltar espaço? Acho que não, né? Tem mais um tantão aqui pra colocar. Não, o Akat. Ih, galera. Nossa, alguém decidiu atacar ali a galera. Calma aí. É esse o problema, né, cara? Sempre vai ter uns intrusos. Calma aí, dá uma mordidinha aqui, galera. Aí, já era. Só pra não atrapalhar, sabe? Só pra não atrapalhar. Eu só vou dar uma olhada também. Quem que saiu aqui da fila? Ó, foi o Rock Drake. Tá tranquilo. Rock Drake é tranquilo arrumar. Vamos só pegar aqui, ó. Voltar. Eu acho que ele tava aqui. E é isso. Vamos continuar aqui. Pra colocar nossos bichos. Nossa. Tá ficando um pouquinho errado, né? Não ficou meio que um círculo, não. Vamos lá. Vamos continuar aqui. Ó, ó. A árvore aqui é muito engraçada, cara. Eita. Ó, o Demon. Um Dragon Abyss. Mais um Dragon Abyss. Um Raptor Abyss. Agora vim os Karnos, né? Os três Karnos. É isso mesmo, ó. Tá em ordem, galera. Agora que eu percebi. Tá em ordem do que a gente pegou. Então, véi. Vai ter muito mais bicho, cara. Não vai ter espaço, véi. Ó o tanto... Pra vocês verem o tanto de bicho, né? Ainda nem chegamos nos Fenrir lá, galera. Aquele tanto de Fenrir, lembra? Aquele tanto de Fenrir que tá no meu inventário? Nem chegamos lá ainda, cara. Eu vou ter que colocar em volta aqui, véi. Provavelmente. Caraca. Ó a Careve. A Careve é gigante. É muito bicho, cara. Eu vou colocar ela no meio, galera. Eu vou colocar ela no meio. O Sun Messenger. Esse aqui é uma bicha. Esse eu vou usar, galera. Esse daqui eu vou usar pra gente ficar olhando. Porque ele é rapidinho, sabe? Aqui, ó. Ele é rapidinho. Dá pra gente ficar bem de boa olhando, né? Eu vou usar esse aqui. Eu vou colocar aqui atrás, nessa trap aqui, ó. Isso. Só pra gente ficar olhando. Boa. Vamos voltar aqui, ó. Colocar os bichos. Galera, eu tô fazendo isso aqui em vídeo, né? Pra vocês verem tudo, cara. Hoje eu não quero corte. Pra vocês verem tudo aqui. Boa. Ó. É legal ver todos os bichos que a gente domou, cara. Eu acho muito top isso. Ver todos os bichos que a gente domou no jogo. Agora, galera. Eu vou colocar aqui na frente, agora. Eu não vou tampar aqueles dragões ali, não, cara. Porque os dragões são a linha... A linha de frente é mais fora do jogo, cara. Olha ali. Eita. Nossa Senhora. Já começa os... Os... Os Fenrir, cara. A hora que começar os Fenrir, galera, é que quer dizer que tá no final. Véi, né? Pau que tem tanto bicho assim, cara. Caraca. Eu tô impressionado, galera. Sendo bem sério. Olha o tanto de bicho. Olha o tanto. Não para, cara. Olha o nome, amiga. Ah, não. Esse aqui é o bichinho, né? Verdade, galera. A minha lômiga morreu, né? Não vou ter ela aqui. Eu não me lembro de ter pego ela. Talvez. Talvez. Ó, mais um Onyxio. Nossa, cara. Talvez tenha no... Nossa, mais um Onyxio. Ah, agora tem mais uns... Alguns Onyxios, né? Ó, o Godzilla. Caraca, velho. Esse aqui também tá forte nesse lado agora. Esse lá também tá zoado. Mas aqui lá também tá zoado. Porque tem um Onyxio lá. Tem uns bichos bem fortes, né? Ó, o Cavalinho. Cara, esse bichão inútil. Ah, agora começa o Fenrir, galera. Ó, aqui. Fenrir. Eu vou colocar o Fenrir bem pertinho do outro. Porque Fenrir, cara, é muito pequeno. Ah. Tá. Fenrir é muito pequeno. Ih, alguém tá atacando alguma coisa. Meu Deus, cara. Nossa, os FPS. Eu vi que morreu já o bicho porque eu já ganhei o item. Nossa, aí voltou. Caraca, vou ter que ir lá arrumar depois, né? Vamos lá. Cara, é muito Fenrir, velho. É muito Fenrir. Meu Deus, cara. Aqui, ó. Não paro de jogar mais, galera. Não paro mais de jogar Fenrir. Deve ter o quê? Nossa, é muito ruim. O problema é que é gold, né? Bem fraquinho. Isso aqui, cara, não vai durar um segundo. Não vai durar um segundo. Se aquele bicho, claro... Eu não me lembro se eu tenho ataque em área. É muito zoado. Eu tenho certeza que tem, né? Que é aqueles que caem no céu, na verdade. Que é... Eu não me lembro se é muito forte. Ah, nossa. Eu tô colocando bem no meio aqui, cara. Agora que eu vi. Vamos colocar mais pra trás. O Fenrir vai ficar lá na frente, então. Vamos lá. Cara, é muito bicho, né, galera? Agora que eu tô bem no meio aqui no meio aqui, né? Dá pra ver dos dois lados. Vamos jogar um ali também. Quanto mais Fenrir, melhor, cara. Quanto mais Fenrir, melhor. Quanto mais bicho, melhor, né? Vamos jogar tudo que tem no meu inventário, como eu falei. E aquele... O que é o... O bicho mais forte do jogo inteiro, né? Esse pá do mapa inteiro, cara. Do server inteiro aqui mesmo. É aquele lá que tá na minha mão, cara. É o 3 ali, ó. Esse pá é ele, velho. E eu vou jogar ele bem lá no meio. Pra ele ficar aí que mais pau a pau, sabe? Ele que vai mais sofrer. Coitado, bicho, cara. Galera, não é possível, velho. Censura, eu tô cansando de jogar Fenrir, cara. Eu tô cansando de jogar Fenrir. Vou jogar mais pra trás agora. Olha isso aqui. Não é possível. Finalmente, cara. Nossa. Eu não queria fazer corte, mas tive que fazer aqui, galera. Deve jeito, me obrigaram. Me obrigaram a fazer um corte. Pô, os Fenrirs ali. Olha o tanto, cara. Pô, é uma berração aqui. Aí. Ó, Vênus. Vênus é top, cara. Vênus é massa. Um monte de Vênus. Ah, não. Fenrir não, cara. Esse aqui é o grandão. Véi. Tem muito Fenrir ali. Carno Gold. Carno Gold. Ah, não é agora. Não é pó que vai começar com o Carno, cara. Não, não, não. Ah, galera. Olha o tanto de Carno, velho. Caraca, por que eu tenho tanto bicho? Ah. Tem Rio Gold. Grandão. Ah, mais Carno Gold, então, velho. Olha o tanto, cara. Será que... Ah, me lembrei. Esse daqui, galera, foi do... Olha o Cavaleiro Arrogante. Nossa, aqui que eu não sei o que. Nossa, velho. Aquele ali foi do... Aquela vez que a gente foi enfrentar o boss, né, cara? Nem sei lá que boss que era. Mas era um boss. Careve. Olha o quanto careve, cara. Olha o quanto careve. Careve infinito. Velho, estamos chegando aqui, velho. Cara, a gente deu duas voltas. Acabou, galera. Acabou. Nossa Senhora. Olha o tanto de bicho. Não, velho. Passivo. Na real, eu não posso colocar passivo, porque senão eu vou ter que despassivar todo mundo. Vai ser um saco. Vamos deixar aqui, ó. Vamos deixar aqui. Cara, é que se eu conseguisse aumentar, né, o campo de renderização, galera, pra mostrar tudo mesmo, ia ser tanto bicho, cara. Tanto bicho que ia travar tudo. Mas, cara, nossa, eu dei um pulo aqui e bugou tudo. Olha isso, cara. É muito... É muito louco, cara. É muito louco. Agora, eu só vou arrumar o lado desses finjures aqui rapidinho. E eu vou spawnar o boss lá na frente. Na verdade, eu vou jogar, né, o Onyx aqui. E eu vou spawnar o boss lá no meio, cara. Com todos os nossos bichos. A nossa força, né. Sai, 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 sai. Eu vi o bicho ali, cara. O Onyx. Chatão, hein. Nossa, um já morreu, né. Caraca, é um Funger Gold, velho. É um Onyx tabu, velho. Nossa senhora. Eles vão brigar. Ah, já tá matando tudo, cara. Nossa, galera. Nem começou direito. É um Onyx tabu fazendo a festa, né, velho. Ah, quer saber? Quer saber? Tô nem aí. Tô nem aí. Olha aqui, dá pra ver, né. Olha, galera. Olha isso, olha isso, cara. Olha isso, velho. Nossa, calma aí. Vamos lá. Ah, tá tremendo tudo. Eu vou tirar o Spyglass. Eu vou tirar o escoteiro da mão também. Colocar assim. Olha isso, galera. Olha isso, galera. Nossa senhora. Caraca, pegou em mim, velho. Caraca, é muito bicho. É muito. Olha o tanto careve aqui, velho. Pô, os careve deram um... Um charme aqui. Caraca, galera. É muito bicho. Adeus, né. Adeus, velho. Caraca, aqui. Calma aí, calma aí. Eu quero o Asenar. Ó, adeus. Tá, beleza. Vamos... Vamos começar. Eu vou jogar o bichinho aqui no meio. Beleza. Vai ficar bem aqui no meio. E agora eu vou pegar o nosso lá. Que a gente vai usar pra... Pra ver a batalha, né. Galera, foi basicamente 20 minutos só de... Só de preparação, né, cara. Pegando os bichos e jogando aqui. Vamos pegar aqui. Ele tá com fome, cara. Nossa, ele tá quase desmanhando. Vai lá o torpor dele. Aí. Só bora. Não vou... Não vou esperar, não. Vou começar aqui já. Vou jogar dois. Dois. Nossa, galera. Véi. Véi. Eles já começaram com tudo, cara. Nossa, eu acho que tem alguns bichos no passivo aqui, galera. Eu vou morrer. 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 Nossa, cara. Velho. Caraca. É, é. Como eu falei, né, galera. Nossa. Velho, olha isso, galera. É, mas... Velho, o que que tá acontecendo aqui? O que que tá acontecendo aqui? A... Neutro? Sei lá, velho. Cara, é tanto bicho que eu nem tô vendo nada. Eu peguei esse aqui de um trilhão de vida, galera. Só pra... Sei lá. Mas, cara. Ó, Dark... Ó. Morreu um. Morreu um, cara. Um morreu, galera. Parece que meus bichos mataram. Nossa, aquele ali ó, tá preparando um ataque. Galera, eu spawnei dois bosses aqui. Eu spawnei dois bosses aqui. Cês viram, né? E parece que um morreu enquanto eu tava voltando. E outro morreu agora, quando a gente chegou. Mas... Cês viram a destruição, né, cara? Olha. A maioria dos nossos bichos morreram, né? Só ficou... Os mais fortes, realmente, né? Ó o Godzilla aqui no meio. Ó o tanto de Onyx aqui, né? Que ele, tipo, fez. Ó o Akas ali, ó. Caraca. E aqui, ó. Eu vou deixar... Eu fiz cagado. Eu tinha que deixar tudo no passivo. Ó os grandões aqui, cara. Os mais fortes do... Realmente não atacaram, cara. Ó o trio aqui, né? O trio aqui foi... Não fez nada. Eu vou explorar o Ammons agora. O Ammons tem um ataque em área que destrói todo mundo insta, né, galera? E dá hit kill em todo mundo, literalmente. Um ataque em área aqui. É impossível sobreviver. E vamos ver, cara, com o Ammons agora. Eu vou... Ó, colocar isso aí vazado. Coloquei. Vamos lá, vamos lá. Todo mundo é pra estar no neutro, pela lógica. Todo mundo é pra estar no neutro. O Ammons tá lá, cara. Ele não tá renderizando pra mim. Calma, mas ó. Meus bichos estão atacando já. O Ammons também atacou. Vamos só ver, cara. Velho, todo mundo tá com o Ammons. Ah, ó. O Onyx morreu, cara. Meus dois Onyx morreram. O Ammons matou. Vamos só... Eu vou mandar todo mundo atacar o Ammons aqui, galera. Acho que na real é mais fácil. Olha, ó. Mandei todo mundo atacar o Ammons, cara. Caraca, só foi três bichos, velho. Velho, olha isso, cara. Cadê a vida dele? Olha a vida do Ammons ali, galera. Olha a vida do Ammons. Mesmo com meus bichos indo atacar eles, né? E eu nem estando controlando. Ele destrói. Mas é assim, cara. Os Onyx estão sofrendo, hein? Os Onyx estão morrendo muito fácil. Caraca. Velho, olha isso, cara. Os FPS vai pra dez. É muito ataque. É muito ataque. Nossa, o Akati morreu. Mais dois Onyx morreu. Caraca, hein? Galera, os bichos que sobraram em vivo, né? Provavelmente vai sobrar alguns aqui ainda. E eu vou deixar aqui no mundo. Vou deixar aqui no mundo. Nightmare Dragon King Ammons foi derrotado. Né, cara? O Ammons já era. O Ammons já era. Caraca, muito louco, hein, galera. Muito louco. Não, mas a parte mais legal desse vídeo, eu acho que foi a hora que a gente viu tudo, o mundo do meio ali, né, cara? A gente ficou bem no meio. Viu todos os nossos bichos, cara. Foi muito da hora, cara. Foi muito da hora mesmo, hein? Velho. Mas, galera, vou finalizando essa série por aqui. Deixa um like, inscreva-se, compartilha com o meu outro vídeo, que vai ajudar muito a crescer. E, cara, finalizando a minha jornada no Arc Evolved, né, cara? Vamos ficar só na Sended agora. E eu espero que o Arc Ascended melhore bastante, né? Aí. Em questão de bicho mod, com certeza vai, cara. O Arc Ascended tá muito no início. Cara, o Arc Ascended não sobreviveu nenhum por cento do que o Arc Evolved sobreviveu, né? Do tempo que o Arc Evolved tem. E eu acredito que o Arc Ascended vai melhorar muito ainda, hein? E vai ficar muito legal. Ainda mais quando sair os próximos mapas oficiais, hein, galera? Vai ser muito top. Mas, galera, eu vou finalizando o episódio por aqui. Deixa um like, inscreva-se. E tchau, falou e... Até mais.